O povo sergipano carrega nos braços a força, a cultura e agora a esperança. Com a chegada da vacina contra a Covid-19 em nosso estado, Sergipe avança firme na vacinação de grupos prioritários. Fique atento ao calendário. E quem já se vacinou também precisa se cuidar. Usar máscara e álcool em gel, manter o distanciamento social e só sair de casa quando necessário. Sua vez vai chegar. Se cuide, preste atenção. Para a gente se abraçar, tem que se cuidar. Para a gente se abraçar, tem que se cuidar. Sergipe avança na vacinação. Para um futuro de abraços, confiem na vacinação. Secretaria de Estado da Saúde. Sergipe. Governo do Estado. Brasil. Governo Federal. Obrigado. Obrigado.